Olá, o meu nome é André Vilar e estou aqui para vos fazer um convite. Este domingo, às 14h30, no Auditório Vita, vai acontecer o Festival Arqueodiceano da Canção de Braga 2024. O que é que isto significa? Então, significa que há seis grupos de jovens, vêm de Fafos, Pózende, Barcelos, Póvalenoso, Famalicão e Celarico de Basto, vão subir a palco e apresentar as suas músicas, os seus temas originais, e claro, ser avaliados por um conjunto de jurados especialistas no assunto. Eles vêm provar o que vale nisto do mundo da música e precisam muito do vosso apoio. Venham ao Auditório Vita, domingo, às 14h30, apoiar estes grupos, ver e ouvir as músicas, também fazer a vossa própria avaliação, mas acima de tudo, estar lá para aplaudir estes seis grupos corajosos. Eu vou estar a conduzir este Festival da Canção Arqueodiceano de Braga e conto convosco lá. Apareçam!